Eu queria que o mundo inteiro, o resto de você é para mim A mão mais bela do meu jardim, um doce perfume de jazim Oh mamãe, quero te dar todo o carinho que eu tenho dentro do meu peito Com alegria agradecer tudo que estás por mim Tu choras por mim, tu sofres por mim, tu cuida de mim Te amo mamãe, te adoro mamãe, sou seu maior presente Tu choras por mim, tu sofres por mim, tu cuida de mim Te amo mamãe, te adoro mamãe, sou seu maior presente Do fundo do meu coração, sentimento sincero de amor Eu queria que o mundo inteiro, o resto de você é para mim A dor mais bela do meu jardim, um doce perfume de jazim Oh mamãe, quero te dar todo o carinho que eu tenho dentro do meu peito Com alegria agradecer tudo que estás por mim Tu choras por mim, tu sofres por mim, tu cuida de mim Te amo mamãe, te adoro mamãe, sou seu maior presente Tu choras por mim, tu sofres por mim, tu cuida de mim Te amo mamãe, te adoro mamãe, sou seu maior presente Tu choras por mim, tu cuida de mim Tu choras por mim, tu sofres por mim, tu cuida de mim Te amo mamãe, te adoro mamãe, sou seu maior presente Tu choras por mim, tu cuida de mim Tu choras por mim, tu cuida de mim Te amo mamãe, te adoro mamãe, sou seu maior presente Te amo mamãe, sou seu maior presente Tu choras por mim, tu cuida de mim